Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. E hoje vamos enfrentar aí a primeira Valkyria que eu tive a ousadia de tentar enfrentar quando eu estava fazendo ainda a jogatina para zerar o jogo e morri trocentas vezes. Mas depois, já com o nível bem elevado, voltamos e descemos o cacete na vingança, não é não? Já deixa o like aqui para ajudar a gente no vídeo e se você não é inscrito, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Conheça o meu conteúdo, dá umas piadas, se gostar, se inscreva, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para acesso ao canal de todo mundo. A galera é muito fera e tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá? Partiu? Vingança? Vamos que vamos. Olha ela ali, ó. Obrigado, vou precisar mesmo. Vamos lá. Eu nem sabia na época o que era Valkyria, tá ligado? E aí fui enfrentar essa aqui, maluco do céu. Estavam no nível 3, 4, se eu não me engano. Aí vocês já imaginam o que deu, né? Agora que a gente está com bastante nível, olha o tanto da vida dela que já foi. Uma delícia. Caramba! Nossa, olha a minha vida. Aqui foi quase. E olha a vida dela também. Desculpa, não está pronto. Toma! Peguei o seu jeito, safado. Já era. Tchau. R3. Vingança, vingativa, vingada. Já era. Obrigada. Estou livre. Mas por que estava presa? Achamos que sua rainha fez isso. Mas por que Sigrun impediria nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady. Acha que tem algum motivo para ela fazer isso? Não. Sem as Valkyrias, quem morrer em batalha não verá Valhalla. Helheim será inundado de almas e Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos. Não há vergonha maior para uma Valkyria. Devo partir. Para mitigar o desastre. Adeus. Ajuda-se a resposta. A rainha se opõe ao Odin. Ela prendeu as Valkyrias para desafiá-lo. Sigrun odiava Odin, sem dúvida. Mas seu dever, sua responsabilidade. Ela abandonaria tudo isso para se vingar dele? Não acredito. Eu sim. O ódio é mais forte que o dever. Vamos procurar a rainha. Temos que detê-la. Ah, tudo bem, rapaz. Foi Sigrun que provocou isso. Só queria que... E saca só, conseguimos aí a última peça da armadura das Valkyrias, cara. O cinturão. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês o set completo aí. Muito louco, né não? Qualquer rei. Vamos encontrar. Nós precisamos. A quantidade inteira. Dependendo disso. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma Valkyria foi para a conta. E nosso combate aí com a danada da Sigrun, né? Que a rainha das Valkyrias está se aproximando. Vamos se preparar, upar o máximo e chegar lá com a bola toda. Seremos humilhados, com certeza. Mas o que vale é a intenção. Galera, se gostaram do vídeo, deixa o seu like para ajudar. E se não é inscrito mais uma vez, bem-vindo, beleza? Se inscreve lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!